Você gosta de adubação verde? Tá precisando incluir a adubação verde no teu sistema de cultivo? Hoje a gente vai falar sobre seis formas da implementação da adubação verde. Olá pessoal, o Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembre-se sempre de nos apoiar, deixar o seu like, se inscrever no canal. Também se você quiser ser membro aqui do canal Agro Brasil, para dar esse apoio também, clique aqui abaixo no Seja Membro, tem benefícios para os membros. Vamos falar sobre adubação verde? A gente atende produtores, a gente está em contato também com quem assiste aqui o canal Agro Brasil e fala da necessidade da implantação nas áreas da adubação verde. Não sabe adequadamente como fazer, não sabe quais são as opções possíveis. Então esse vídeo é com esse intuito, de ajudar essas pessoas que estão pensando em implementar a adubação verde nos mais diversos sistemas de cultivo. Não só para as culturas ali anuais, como a soja, o milho, o trigo, mas também para as outras culturas, para que a gente consiga ter um solo cada vez mais fértil e mais produtivo. Primeiro deles, isso é interessante, a gente fez um vídeo esses dias aqui para o canal Agro Brasil, falando do consórcio de milho com braquiária. E é uma opção, e uma opção muito interessante, porque eu consigo numa mesma área, no mesmo tempo, estar plantando milho, estar plantando uma braquiária, tem outros exemplos aqui, a gente colocou o pane com o guandu, tem mandioca com guandu também. Então é o seguinte, pessoal, ponto fundamental. E o principal, com certeza, é milho com braquiária. Eu posso estar utilizando essa braquiária como adubação verde, então só para manutenção de palhada, como vocês estão vendo aqui, ou eu posso estar utilizando essa braquiária também para o pastejo dos animais, depois do fim do ciclo do milho. Então existem várias opções, é muito interessante, mas precisa ser bem planejado, precisa ser bem montado esse plano. Eu vou depois deixar aqui na descrição o vídeo que a gente fala do consórcio do milho com braquiária, então dê uma olhada lá, é muito interessante essa técnica e melhora bastante o solo também. O segundo tipo de se fazer adubação verde é o cultivo intercalar em culturas perentes. Então o pessoal que nos acompanha aí, que tem café, tem citros, tem uva, tem uma cultura perene, então vai ficar sempre sobre a minha área. Será que eu nunca vou fazer uma adubação verde? Não, nas entrelinhas é extremamente benéfico ser feita a adubação verde. A gente vai aumentar a matéria orgânica, vai melhorar a infiltração de água, diminuir a erosão, vai aumentar a CTC, enfim, vai ter uma série de benefícios mesmo de estar implantando a adubação verde. Eu preciso ver aquela cultura agrícola que eu tenho, aquela cultura perene, e qual espécie de adubação verde vai melhor. Então uma espécie de adubação verde é mais para a produção de biomassa, vai melhor em condições de seca, outras elas requerem uma fertilidade um pouco melhor ali para estabelecimento adequado. Então tem que ser estudado qual espécie que eu vou colocar. Não é só chegar, eu vou colocar qualquer espécie aqui no meio que vai funcionar. Não, estude, leia, vale a pena, aí você consegue ter um sistema redondinho funcionando muito bem. Então a gente colocou aqui citros com guandu, citros com amendoim forrageiro, com corotalária, café com braquiária, enfim, existem outros aqui. É muito comum para a nossa região, por exemplo, estar trabalhando uma uva com aveia, ou maçã, aveia, pêssego, ameixa, com aveia, com ervilhaca também. Então a gente consegue estar trabalhando dependendo da região e dependendo da espécie de cultura perene que eu tenho. A terceira forma de implantar a adubação verde é a sobressemeadura no final do ciclo. Então está acabando o ciclo da soja, antes de eu colher eu consigo fazer uma sobressemeadura ali. Eu posso estar fazendo com milheto, a gente colocou o exemplo, capim sudão, o pânico, que é a mombassa, por exemplo, o milho com milheto também. Então é o seguinte, inclusive é feito ali o milheto em semeadura aérea. Eu tenho que tomar cuidado para o seguinte, vamos supor, eu faço a sobressemeadura na minha área, de uma cultura ali, começa a chover excessivamente. Essa planta começa a se desenvolver com uma rapidez alta. E aí eu começo a perder uma soja, por exemplo. Tem que ter cuidado com isso, planejar muito bem. Qual espécie que eu vou fazer sobressemeadura? Algumas espécies não é tão interessante. Às vezes fazendo só sobressemeadura, não vai ter um bom estabelecimento na área. Então, às vezes, ao invés de eu conseguir ganhar ali 5, 10 dias, um pouco mais talvez, é interessante eu concluir o ciclo da soja, colher e depois plantar essa cultura ali. Mas sim, tem vários estudos, a Embrapa já está fazendo estudos com relação a isso. Se você optar por sobressemeadura, eu indico muito que você faça leitura também de pesquisas que já foram feitas relacionando a cultura principal, no caso a soja ou milho, com aquela cultura de adubação verde que você queira estar implementando. Agora, aqui uma outra muito interessante, é a rotação de culturas com cultivos anuais. Deixa eu colocar aqui mais para baixo a minha câmera para que vocês possam entender. Então, é o seguinte, eu tenho meu período de inverno, ou meu período de secas, depende da região do Brasil onde você está, chama de uma maneira diferente. Então, se eu vou começar a plantar a minha soja ali em setembro, outubro, por aí, o período anterior, geralmente, é o que é mais comum de ser utilizado para uma adubação verde. Aquela coisa que a gente falou, eu preciso pensar nas condições climáticas que eu tenho na minha região naquela época para escolher um adubo verde. Então, eu posso, nesse caso aqui, a gente está mostrando de uma pesquisa, que era com palha de milheto e também com palha de mombassa. Então, veja aqui, nessa figura A, aqui, foi tirada uma foto em 20 de novembro de 2015 com palha de milheto a 5 toneladas por hectare. Em 23 de fevereiro de 2016, a produtividade da soja foi de 46,6 sacos por hectare. Nesse segundo caso aqui, soja com mombassa, veja que a produção de biomassa da mombassa foi bem maior, foi de 13,5 toneladas por hectare e lá em fevereiro, a minha soja produziu 64,4 sacos por hectare. Planejamento, também da cultura anterior que eu vou colocar na minha área. Aqui no sul, a gente consegue estar trabalhando com centeio, com aveia, com ervilhaca, com nabo forrageiro. Então, tem um mix de adubos verdes bastante grande e que, pessoal, dá um resultado sensacional. Se você não apostou ainda na adubação verde na tua área ou na área de um produtor rural que você atende, aposte, tá? Faz total diferença na fertilidade do solo. Então, aqui a gente colocou soja depois do milheto. Milheto é uma cultura de adubação verde que aguenta muito bem em períodos de seca. Então, vai muito bem para a região nordeste, centro-oeste aí. Tem que ser avaliado, é claro, né? A região, a soja depois do capim sudão, soja depois de pânecum, milho depois de nabo ou milho depois de crotalária também. Que os adubos verdes, eles podem, nós temos que planejar, conduzir eles e ter uma boa implantação na área. E aí a gente consegue ter um resultado muito significativo lá na frente com a produtividade da nossa cultura principal. Seja soja, seja milho, seja uma outra cultura aqui. O cinco é o consórcio para pastagens. É parecido, geralmente eu faço consórcio para pastagens antes da minha cultura principal. Então, se eu vou plantar o milho, a soja em setembro, em outubro, eu vou plantar esse consórcio para pastagens geralmente ali em abril, em maio, às vezes até um pouquinho antes aí. Eu consigo estar fazendo milheto com trevo, aveia com ervilhaca, braquiária com estilosantes, nabo com aveia, nabo com milheto e outras aqui. Então, é o seguinte, além de eu conseguir ter um adubo verde, eu também consigo estar produzindo leite, consigo estar produzindo carne nessa área. Ah, Jonathan, mas a propriedade do produtor rural que eu atendo não tem gado. O que eu vou fazer? Eu posso estar arrendando essa terra, encontrando alguém que queira terra com pastagens para deixar os animais. Isso acontece muito em alguns casos. A gente conhece, o produtor, ele planta o adubo verde, arrenda a terra dele, coloca cláusulas, é claro que eu não consigo fazer uma pastagem de qualquer jeito ali, ou deixar os animais com uma superlotação na minha área, rapando todo o meu pasto, porque lá na frente também eu não vou ter os benefícios do adubo verde. Então, precisa ter um bom manejo de pasta, questão de altura, de implantação, fazer uma boa implantação. Se for dessa maneira, funciona muito bem. Ok? Então, o consórcio com pastagens também pode ser implementado, tomando alguns cuidados, como a gente falou. Seis, muito interessante. A gente fez um vídeo aqui no canal com a professora Tangriane, vou deixar também aqui na descrição para você assistir depois, onde ela falou sobre inversão de adubação. Que loucura é essa, Jonathan? Inversão de adubação? Sim, tem muitas pesquisas com relação a isso e está funcionando muito bem. O que consiste essa inversão de adubação? É fazer uma adubação, por exemplo, com nitrogênio e com potássio, total ou apenas em parte, na braquiária antes da soja. Então, eu vou fazer uma braquiária para pastejo e também com intenção de palhada para depois plantar soja. Eu consigo uma parte que está jogando nitrogênio e o potássio na braquiária. Aí ela vai se desenvolver muito bem, os animais vão pastejar, eu vou ter ganho de carne ou de leite e ainda vai sobrar palhada que vai servir para adubar a minha cultura da soja. Então, é muito comum a gente ver uma adubação verde e o produtor rural não adubar. Então, é só jogar sementes, às vezes passar uma grade, ou às vezes até mesmo plantar na linha aquele adubo verde, mas não adubar nada. Não adubar nada. Não se desenvolve direito, fica raquítico e eu não consigo ter as vantagens que eu poderia ter. Então, para aproveitar melhor a minha área, aproveitar melhor o meu adubo verde, também é interessante fazer uma adubação. Também pode ser feito adubação, outro caso aqui, né? Adubação com nitrogênio e potássio, total ou também parte na aveia antes do milho. Por quê? Depois que eu tiro essa aveia, ela vai mineralizar, vai liberar nitrogênio, vai liberar potássio também e a cultura seguinte, no caso, o milho vai se aproveitar. Eu consigo reduzir um pouquinho a adubação do milho lá na frente por já ter bastante palhada e essa palhada liberar nitrogênio e liberar potássio. Lembrando, se eu adubar no período de entre safra, eu consigo pegar os preços dos adubos também, mais baratos. Então, pense nisso, avalie isso, que vale muito a pena. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser uma consultoria personalizada do canal Agro Brasil, tem um link aqui na descrição do nosso WhatsApp. E também, se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, inclusive sobre adubação verde, nós fizemos várias aulas lá dentro do ExaFertil sobre implantação de adubação verde nos mais diferentes cenários. Então, tem sete dias de graça para você testar. Tem o primeiro link aqui na descrição. é só você clicar, entrar, acessar as aulas, tá? Você pode assistir nesses sete primeiros dias sem pagar nada. Tenho certeza que você vai gostar. Tem material complementar, tem grupo de alunos, tem aula nova toda semana e aprofundada sobre adubação e fertilidade. Vale muito a pena, porque o agro brasileiro tem muito para se desenvolver e é um motor do Brasil, com certeza. Beleza, pessoal? Tamo sempre junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.